GRANDE DISPUTA DE SPINNER Isso mesmo a nossa família Bugiganga É você e eu, João? Não, eu versus Lucas Asconcelos Isso! Lúcia, chega a bater figurinha, cara A disputa de hoje é o seguinte É o seguinte, cara Você vai escolher um desses dois Spinner Diferente um do outro E nós vamos fazer uma grande batalha naquela arena Pera aí, deixa eu ver aqui Esse apareceu quase o look do Lucas Da copa Não, eu quero ele Pode ser, pode ser Se eu virar é porque eu vou ganhar Virou Se eu virar é porque eu vou ganhar Pera, tá real Receba, receba Mas ela virou duas vezes Virou, virou, virou Por que eu deixei ele escolher? Porque pra ele não falar assim O seu é melhor Deixa eu mostrar a arena Gente, olha a arena que o João fez Isso mesmo galera Vai ser a grande batalha Vai ser a grande batalha pra definir quem é o bonzão Ei, olha a minha arma Ó Vamos lá então, chega de conversa E o Lucas está todo no look Brasil Só faltou eu, eu podia ter vestido de catar Família contra o Lucas Só aqui gente, porque eu estou torcendo pro nosso Brasil Lógico Vamos lá então, abaixa aí Lucas Ó Ó, vamos lá galera Melhor de 3 Ó Vai, 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 vai Eu tinha que falar já Tinha que falar já? No próximo eu falo já e vocês vão Então beleza O Lucas é esse que está rodando né? O do Lucas é o de 5 E o meu é baixinho Vamos ver Vou até pegar aqui próximo gente O que parar primeiro, Pê? O do João está parado no meio É Perdeu! O João perdeu! Um para o Brasil! Ziu, ziu! Calma, calma, não vão ter pânico Ó Não é que eu falar já, é a hora que vocês lançam Então beleza Tá bom? Então vocês podem começar a rodar aí Um, dois, três E já Vai, vai, vai Ó, o meu está brincando no chão ó Vai, vai, vai Vai Brasil! 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 Aqui, o meu não está nem muito quieto não Ele está rodando? Não, não tem não Não tem não Você pode escolher O que é outro desse do Lucas? Vai Brasil! Dois per... Não! Comparou o bobeiro Ih! O meu foi! Ó, já sei, espera aí Esperem que eu vou pegar Empatou, empatou Eu vou pegar um igual aquele do Lucas pra ser justo Tá Olha! Deu um empate, deu um empate Deu um empate Já vou! Vai lá Agora sim, gente Vai ser eu contra o Lucas Usando o mesmo, cara Tá bom, tá um a um Um a zero Um a zero Agora vai de novo Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Já! Eu tô louco, poço Não, valeu Valeu, sim O dedo falou fora da arena Valeu, Lucas Valeu, sim Não, não valeu Empate Empate Um a um Eu posso pegar o meu Ó, cuidado que você ficou Passou a rasganta do meu pé A bola saiu fora Quer ser o peão? Não é bola não Vamos lá Um, dois, três Já Vou abaixar assim, ó Já Vou até sair de frente Forte meu O peão do João tá doido É o meu que é o azul? É o meu Vai lá, peão É a grande batalha, gente Vamos ver quem vai ganhar agora Lucas não vai ganhar Tá empatado Tá empatado Tá empatado Vamos ver, é agora ou nunca? O do João é o azul O do Lucas é o vermelho com o verde Vou lá, vou lá, vai Para o Lucas, para O seu parou primeiro, João Não Deu empate Deu empate Deu empate Deu empate O dois ficam juntos Vai mais um Vai mais um Vamos lá Ó, gente Eu quero ir o azul Então agora o do Lucas é o azul E o do João é o vermelho É o verde com o vermelho É Ó lá Vai aí, faz a conta aí Vai um, dois, três E já Eita Cadê o Lucas? Vai ser ótimo Ó, gente Agora Ou eu ou o Lucas sai vencedor Quem será? Quem será? Vou acabar com o empate agora Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó O meu... Ai, o meu parou no centro Isso não é bom Não Para não Ih Ah, ah, ah Não Nossa Ixi, voltou Vou pegar a perna e me dei Parou junto de novo Tá difícil, vocês estão parando tudo junto Bora Um, dois, três, já Vai, 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 vai Um, dois, três, já Sai de perto Sai de perto Sai de perto Nossa, que felicidade Ele só faz uma bolucha pra fora Malucos, sai de perto Se ele pular fora Ele vai sentir o seu rosto Lucas, para de sobrar Para de sobrar Para de sobrar Gente Eu rodei o meu tanto aqui Que eu achei que ele ia É, até se quer transportar De tanto que eu não fiz Quando o meu pai só fica no meio Não, ó Até a disputa fica no meio Ah, não, 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 não Perdeu, João Perdeu Perdeu Não Foi por isso aqui, ó Foi Foi difícil, foi difícil essa disputa Tá bom O Lucas é o vencedor Levanta o braço, Lucas É Perdedor Galera, então é isso aí Tchau pra vocês e até a próxima Perdi, fazer o que? Na próxima é o ganho E aí, Lucas? Caio Tchau Tchau